Tá aí, vamos então para as escolhas desse terceiro mapa para ver o que vem para Pearl. Terceiro mapa aí que pode ser disputado, assim como foi o segundo, e a gente começa a saber isso aqui na seleção de agentes, porque muitos rovaram individual. E tá aí, ó, Mendes jogando de Q-Joy, teremos Gecko com Brinks, na sequência o Xenon jogando de Jet, o Riot jogando de Sky, o Vini vem de Harbor e o Luxira vem de Astra, Fat Marino de Sky, Chase mais uma vez de Jet, e para fechar, duas Viper, uma vai para cortesia, outra vai para o Mateuzinho. Sinceramente, temos agora um Gecko aqui aparecendo na partida, nos últimos jogos, até mesmo de equipe jogando contra a equipe da TBK, colocaram o Gecko mais à frente, abrindo com o Inguinho, trabalhando de maneira agressiva, então, será que teremos o Inguinho, entrou, plantou? Ah, tem que ter, né, Stoker? Porque quem que vai ter coragem de eliminar o Inguinho, plantando a Spike? Ó, denúncias, tem uns caras aí que estão eliminando, tem uns caras aí, maldosos, coração peludo. Eu sou apegada ao Inguinho, hein? É, assim, o mapa da Pearl, de modo geral, ele é um mapa que possibilita você recursar para o Inguinho colocar o Spike no chão. Então, dá muito bem para a equipe da TBK Lusa trabalhar esse mapa, o Brinks colocar esse Spike no chão. Então, tem que ver como que, eventualmente, a equipe da Tropicals vai jogar para quebrar esse recurso. E, assim, dependendo do ângulo, dependendo da quantidade de habilidade que a TBK Lusa faz, você não consegue ir muito à frente para quebrar. E se você for, você é punido. Então, vai ser aquela leitura de jogo, digamos assim, das duas equipes, para ver qual vai sair melhor. Está sendo uma série um pouco mais pegada, eu acho que o primeiro mapa ficou, de fato, bem longe do que a gente imaginava. Mas a Split teve uma grande reviravolta, que eu acho que é característico desse mapa. E agora, para a equipe da TBK, talvez você já mostre assim, nos recuperamos na Split e ainda temos uma das melhores Pearls aqui do Challengers Brasil. Eu acho que esse é o ponto que a equipe da TBK Lusa tem que provar da Tropicals. Vem com aquela composição que a gente viu muitos times trazendo, a composição da Laude. Vamos ver o que eles vão aprontar. Tá aí, vamos para o terceiro mapa, terceiro jogo na sua telinha. Para iniciar bem aqui, a equipe da Tropicals defendendo a equipe da TBK, atacando. Pelo visto, já tem aí o Xenon tomando uma balinha, sendo um pouco punido. O Chase pode fazer a abertura. Ele vem para a big aqui pelo long do seu, com o Desia também marcando. No meio, na verdade, para essa passagem, o Tati Marino faz o spot ali com o Predador Explosivo. Já sabe mais ou menos onde estão posicionados os jogadores. E a TBK de novo, né? Naquela tática de ganhar informação, obriga um pouco a Tropicals a mudar o seu posicionamento e depois eles batem o martelo de onde vai ser a entrada. É, mas assim, o Vini fez uma compra, assim, mais uma vez, é decisão de jogador. Mas ele não comprou o Shield, né? Ali é enceada para conseguir desarmar o Spike. E a entrada é rápida aqui para a região da escadaria. Os Brinks já conseguem o pulinho agora, o Mendes. Ao mesmo tempo, a nuvem para evitar a passagem, o Cortesia distribui balas através dela e já consegue acertar o próprio Chase. E Vini vai pulir também. O plant está sendo realizado para essa região do A. É o Nguyen que mandou. Olha só, o Brinks tentou clicar, não consegue. Nguyen eliminado. Dois jogadores para a equipe da Tropicals. Volta a fazer o plant agora, a TBK, o Fat Marino. Fez ali a abertura, mas não conseguiu spotar ninguém. Tem uma nuvem à frente. Ele faz o clique já, sabendo onde está o Riotes. O Brinks, abaixou a mira, mas entrou agora para cobrar. Será que consegue finalizar o Lucky Z? Eita, minha amiga, meu amigo! Balangou para lá e para cá. A mira no final, ele faz a bate em cima do Lucky Z. O Brinks chega para a punique. O que é isso? Um, dois, três, quatro jogadores. E o Brinks traz o primeiro ponto para a TBK. O Brinks quer aplicar a lei do ex de maneira magistral aqui. Foi o destaque na Split. E agora, nesse mapinha da Pérola, mais uma vez, quatro abates para ele. Vai comprar essa Phantom, vai ter recurso. E a equipe da Tropicals veio com uma compra... Eles estavam confiando muito na mira, né? A própria Vini comprando duas cascatas, não comprou enceada para o desarme da Spike. O Fat Marino, ele veio com um recurso full ali, focado numa Ghost, no Lobo. Não tinha cura. Então, ficou meio difícil para a equipe da Tropicals. TBK Luz aqui, Stoker. Pode começar bem esse mapa. Vence o Pistol e o Brinks. Nós vimos no playoff passado, ele quando está para jogo, fica difícil, cara. Quando ele vem confiante, cara. Não dá para segurar o Brinks. E está aí, ó. Vem uma armada agora para a equipe da TBK. Spectres de um lado. A gente tem Bodog, tem Vandal também. Sheriff ali com o próprio Brinks, por sinal. E a tentativa, quem sabe, para a região do A, viu? Junta todo mundo da TBK. Dessa vez vai ser uma tática, mais uma vez, entrando juntinhos pelas escadarias. E a marcação da equipe da Tropicals também é uma marcação bem recuada. Afinal de contas, não tem quase nenhum recurso. Não tem armamento para brigar. Então, eles têm que esperar realmente a entrada da equipe da TBK para tentar encurtar distância. Rola a Nebulosa. É no vem também para evitar aqui essa entrada. Já consegue pegar um Orb. O Brinks para carregar cada vez mais o ultimate. A Thresh. O Mosh Pit vai voar. Olha o Pixel, ó. Olha como vai. Está aí. Voando o Pixel esperto. Pode cair lá na passagem do meio. O Brinks vai ter entrada rápida agora. O Cortesia quer tentar clicar contra os jogadores. O Vinguinho já vai rápido para plantar. O Chase consegue punir o Mendes. Antes do Cortesia caiu para o Matheusinho. O Vinguinho girou, plantou. Já consegue deixar a spike ativada. Enquanto isso, a equipe da TBK ganha espaço aqui dentro dessa região do ponto A. E a Tropicals recuou totalmente. O Chase, olha, os dois spots. Mas, pelo visto, vai ser só para punir armamento agora. É, o Brinks tem que sair para caçar, né? Porque ele está a um ponto do seu ultimate. Então, mesmo que ele seja eliminado, ele já dropou a Phantom ali para o... A Wanda, para o Matheusinho. E ele tem que buscar jogo. Tem jeito, porque tem ulti no próximo. Xenon, clicou de short. Deu os dois tiros, não consegue acertar. O Brinks sai, é melhor. Leva o próprio Xenon. Abertura rolando. O Vini acerta o doxeiro. O Riottis punha agora o Vini. Somente o Fatmarino com os quatro jogadores da TBK. O Rond já está encaminhado. O segundo ponto aí para a equipe da TBK Lusa. Exatamente. 2x0 acontece. Fatmarino vai ser eliminado pela spike. E a compra ali do time da Tropicals, principalmente quem comprou xerife e não pegou abate, vai ter que vir escudo leve. Então, a TBK Lusa com o ultimate do Brinks pode ter uma chance muito interessante de pontuar nesse round bônus, porque ele pode clinar ali, principalmente se o time da TBK Lusa dominar bem o pilar do Spike Site da B, ele pode fazer o ultimate, clinar o museu, trazer o ultimate de volta, muito recurso na mão da equipe da TBK, mas o bônus ainda assim é da equipe da Tropicals. Tá aí, e a Tropicals vem agora para tentar, quem sabe, iniciar sua progressão de pontos. O que vocês esperam mais de novo? A TBK aqui, ó, vem rápida com a sua estática, já tem entrada para a região aqui desse S.A., Trash foi utilizado, Barontiano queria explotar os jogadores, mas não consegue ali suprimir ninguém, a entrada vai ser pelo Chase mesmo, o veneno aos pés dele é um pouquinho difícil, também no próprio Plante não consegue garantir alguma coisa, mais uma vez a nuvem utilizada e fecha, né, esse circo da equipe da Tropicals não deixa realmente com que a TBK tenha uma entrada fácil e vai ficar sempre nesses times mais finais, viu, se conseguir garantir alguma coisa. Tá aí, Trash de novo, vai tentar explotar, será que faz algo? Olhou daqui, olhou de lá, conseguiu ali passar quase no último jogador, mas já dá espaço para a equipe da TBK garantir essa entrada, nossa, o Chase não olhou, mais tinha o spot, a cascata vai passando para segurar os jogadores, o Ingear faz o Plante, desce o Spike de longe, tranquilassa, a equipe da TBK consegue aí fazer o Plante, mas não tem o domínio do Spike Site. Eles vão tentar ganhar tempo, mas o Mateuzinho não tem veneno, né, então... Dá para defusar, cara, mas vai ficar aqui para a briga, na verdade, vai abrir a mira, tá aí, Cortesia já acerta o Mateuzinho, enquanto isso vem agora para o defiso, para o Mendes, o Vini tenta acertar o Luxeira, atira o Briggs, faz a limpeza e o primeiro ponto vem para a Tropicals. É, no round bônus, Tropicals garante o seu ponto, a TBK Lusa fez uma estratégia interessante, né, usou o Trash para conseguir inclinar a construção, no segundo tempo faz a entrada, só que aí faltou o marote, né, olhar ali o quebrado para ver se tinha algum jogador e o Mendes salvou demais o Fat Marino que tinha tomado a Trash, né, estava ali como se estivesse no confinamento, mas depois a Tropicals garantiu o round e a TBK Lusa tomou a decisão de girar porque não tinha recurso para segurar o desarme da Spike. Então, primeiro pontinho deles, armado ainda bom da equipe da TBK, todo mundo bem armado, comprou as habilidades, vambora, só acho que o Briggs está sem o Mosh Pit, né, mas do resto ali todo mundo já está bem com as suas habilidades em mãos. Tá então, volta aqui para esse round, a TBK ainda continua à frente, porém, temos um aqui que a TBK está respondendo muito bem, entra em conjunto mais uma vez, eles queriam tentar fazer o varado, a Impodeste está marcando, a Dizzy é lançada, mais uma vez a nuvem fecha esse jogo para a equipe da TBK, cai a TBK agora tentando inovar um pouco, viu que não tem passagem para o A, vai tentar essa movimentação agora para a região do meio, para quem sabe uma briga ali pelo B, o Predador explosivo utilizado, o Fat Marino já faz o spot de um jogador, acaba recuando, faz a abertura pelo meio, agora a equipe da TBK, olha também onde está na marcação desde a Double Dora, o Chase encurta ali a distância, vai ter clique, o Chase já consegue acertar o Xenon, vai passar rápido, a opção das brumas utilizada, chega agora o Chase para tentar acertar os jogadores, é difícil, obrigado Chase, já responde em cima do vídeo, o Luckyzera consegue tirar o Fat Marino, plan de desce spike foi realizado, Mendes e Cortesia ainda para tentar segurar o Cortesia, nossa, dá uma ótima bala aqui em cima do Riots, ele está esperando para tentar cobrar o jogador de longe, deu o clique, tem aí essa nuvem 1A e dano espaço, ele acaba sendo punido pelo próprio Mateuzinho, Mendes para tentar ainda fazer algo, mas é difícil, pelo visto vai guardar e vem o terceiro ponto da TBK. É cara, o Cortesia ali naquela ocasião é save cara, pegou a primeira aqui, o 2x4, assim, a chance de ganhar um round é muito difícil, não tem espaço dominado, tinha que ter salvado, do lado da TBK Lusa tem que dar os méritos do quê? Quando vem o lobo do Fat Marino no avanço ali na região da rampa, do Pilar, a TBK Lusa automaticamente acelera a rua, porque imagina que o Fat Marino não vai estar lobando sozinho daquela região, então se ele tem mais alguém, são dois avançados na B, deve ter um jogador no máximo garantindo a rua, e tinha, era o Vini, ele teve que ceder espaço, e a kill em cima do Xenon, que o Chase pegou, abriu espaço, e o que foi melhor para a TBK Lusa, o Vini gastou o acerto de contas, numa região de mapa onde os jogadores da TBK Lusa já tinham passado, então ele foi atropelado também, bom início da TBK, garantindo bons abates, somando pontos de orbe ali, e tendo uma economia bem tranquila, só o Brintz, que não está bem estabelecido de economia. E aí, vem para a briga de novo, abertura até antecipada agora da equipe da Tropicals na região do Acre, acreditando que poderia ser o spot da TBK, mas a TBK mudou totalmente sua estratégia, avança pelo long da B, já tem um certo domínio, a cortina dá uma segurada na passagem deles, mas a equipe da TBK faz os cliques através dela, para tentar, quem sabe, conseguir encaixar um varado, um tiro através dela, porém, vão ter sim esse espaço de domínio de entrada, porque ainda está na rotação a equipe da Tropicals, da TBK, quer descobrir alguma coisa, cascata na frente do jogador, a Dizzy foi no alto, opção das Brunas para essa passagem rápida aqui do Chase, ele fez ali para tentar ficar posicionado, está em cima da caixa, ele lança, primeira opção para ficar escondido, o Enguinho faz o plant desse Spike, o Chase, estava no museu, mas o Xenon acabou sendo a melhor, o batezinho na abertura, Mendes não perde tempo, já consegue punir o Mateuzinho, tinha estratégia, a tática para a equipe da TBK, porém, recupera 100% da Tropicals, olha o Riots, já tira o Xenon mais uma vez, levantado essa parede, é difícil do Xenon, por Mendes, que vai tentar recuperar o Vini, tira do Xenon, somente o Riots agora, ele distribui as balas, cortesia, vem para esse defuso da Spike, será que consegue? Não tem spot, Riots tem que recuar, ele clica para cima do Vini, finaliza o Fett, mais um defuso, e já rolou! Quase, hein? Quase o Riots, traz um round, ia ficar difícil, porque a Tropicals jogou bem, atropelando ele, não deixando ele ter a liberdade para atirar na Spike, em relação à equipe da TBK Lusa, esse combo, e essa combo que eles trazem, cara, você tem o Brinks com o Mosh Pit, você tem o Mateuzinho com o Veneno, o Luquzeira com o Puxão, dá mais liberdade de eles colocarem a Spike no chão e jogarem para trás, o problema é que tem dois controladores lá, então a TBK Lusa faz o que? Vamos adiantar, vamos jogar no Museu, mas a Tropicals contesta muito bem, pega três abates muito rápido e quebra totalmente esse pós-plante aí da TBK. E vai estourar de novo a TBK aqui para essa região do B, já aceleram a passagem no long, querem ter o domínio, a gente da linha de frente, o Mateuzinho e o próprio Chase, de novo a Cortina desacelera um pouco a vida deles, porém, vai rolar uma Spitz, vai rolar passagem ali, corrupção das brumas também do Chase, já vai tentar a distância, uma série de nebulosas, complica um pouco essa marcação da equipe da Tropicals, eles guivam demais, faz espaço, o Inguinho faz o plant, a melhor maneira possível que só o Inguinho faz, a Spike foi devidamente plantada e agora tem que trabalhar no retake a Tropicals. O Brinks tem o da Trash, se ele usar na hora do retake, pode dar muito bom. Olha aí, o Trash foi, soltou o Tubarão, te amo, nadou para cá, nadou para lá, não consegue passar, deixou, não explotou ninguém, está tudo certo, a Trash foi um pouquinho antes, pode recetar o Xenon, também vem nas costas, será que ele acerta aqui o Lucky Zera, já foi explotado, o Lucky não muda a mira, o Mosh Pit evita que role dele, não olhou, que é isso, deu a brisa de impulso, bateu a cabeça na parede, e a TBK numa série de abates garante o seu ponto. É isso cara, a TBK joga em cima dos recursos, colocaram a Spike no chão, o Brinks usou a Trash no primeiro tempo para pegar a informação, depois voltou, não conseguiu, acho que pegar de volta, até pegou, mas não teve timing, e a Tropicals tentou um retake muito bem coordenado, só que o Xenon estava nas costas, e assim, contra essa composição, digamos assim, do time da TBK, a Tropicals vai precisar fazer mais quebras de meio de mapa, porque a TBK não tem Killjoy, não tem Cypher, não tem Chamber, tem que se aproveitar dessa falta de controle de região para fazer avanço agora defendendo. Round bem desestruturado para a Tropicals, só a Marshall, aí nas mãos do Fett Marina, enquanto isso, uma sequência de pistolas para tentar jogar, o Fett por sinal, aproveita a Marshall para marcar ali, aquele long do C, mas pelo visto vai ter briga pelo meio aqui da equipe da TBK, o Chase, a Tormenta de Aço, também pode utilizar no momento necessário, todo mundo só esperando para falar na Tormenta, o Xenon está pela ativa, o Chase, já acerta o V, o Xenon vai cair na sequência, o Chase não perdoa, já puni dois jogadores nessa passagem, está tentando abrir espaço agora aqui o próprio Cortesia, vai ter spot contra aqui o Riots, ele sai no momento certo, sabem também da movimentação da equipe da Tropicals, então fala, galera, só tem eles aqui, nós viu dois, vamos para o B, exato, e é um Spike Site bem seguro para você fazer passagem, Fat Marino, mas não se tiver o Fat Marino ali, não tão seguro, 80%, exatamente, agora ficou um pouco mais difícil, vem o teammate do Lukezera para conseguir fazer esse plant com um pouco mais de tranquilidade, Fat Marino, que isso, Fat Marino, porque esse coração peludo, meu amigo, para que matar o enguinho no trabalho dele, mas está aí, Spike foi plantada, Mendes abre agora, o Chase, já puni o Mendes por sinal, Fat Marino e Cortesia tentando, o Fat pescou o Lukezera, mas o Chase chega com tudo, brilhando de jetião, 4K, e o quinto ponto da TBK, o Fat Marino bem que tentou, mas o Chase está muito bem na partida, 9 abatos para ele já com essa jet, amassando, tem seu ultimate, vamos ver, cara, porque eu ia falar isso, deve ser uma pausa tática da Troop Caos, porque eles não, pelo menos na minha visão, eles não estão utilizando o gap de composição da TBK, a Lusa, que é a falta de uma Killjoy no mapa, então assim, sinto que talvez a ideia deles é segurar um pouco mais a equipe da TBK com os dois controladores, mas tem hora que você precisa também agir, você não pode, já que não tem uma Killjoy, tenta juntar, bota a Killjoy do time da Troop Caos para segurar, para ancorar numa situação mais de retake, que no caso agora o Mendes tem ultimate, e você bota os jogadores para tabular meio de mapa, você tem o Miskai, você tem o primeiro tempo do Amare Alta do Harbor é muito bom para você dominar espaço, você não vai trombar uma torreta, um alarme ou boa, então é muito mais na mira, sinto que talvez essa pausa tática seja até um pouco para isso, para o Panic, que é o coach da Troop Caos, passar uma visão de galera, o nosso retake é bom com a enceada do Vini, mas a gente também tem que bater em ponta de mapa, meio de mapa, porque senão vai ficar fácil para a equipe da TBK. E além disso também, Spaka, para você reestruturar o time, o time da Troop Caos pareceu um pouco mais perdido aqui nesse mapa, por conta até dos abates iniciais, a gente está vendo o Chase e o próprio Brinks levando sempre os primeiros abates, conseguindo abrir a vantagem numérica, deixando com que essa habilidade acabe ficando nas mãos do Fat Marino, até o próprio Xenon que teve que já utilizar sua ultimate, já teve que tentar ganhar aquela vantagem e o Chase não deixou ele conectar. Então, simplesmente, ele gastou um recurso muito importante numa situação que não era vantajosa, nem de domínio de espaço, nem de nenhum tipo de batida que seu time tentou fazer, e aí a desvantagem foi só ficando cada vez maior. Fica numa situação um pouco complicada o time da Troop Caos por conta disso. E assim, Spaka, o Brinks, ele quer e quer muito, tá? O que ele está fazendo aqui de Gecko é sacanagem, ele vai, ele ganha o primeiro abate, pegou o seu ultimate já duas vezes, a gente está falando do 5x2, então assim, fica numa situação que ele está, ele puxou para ele e falou, beleza galera, agente novo, estou dominando, vamos deixar o rininho plantar porque eu vou brilhar um pouquinho aqui fazendo os abates e fazendo totalmente o afastamento do time do Troop Caos. Ele está jogando de maneira muito inteligente, ele está dominando espaço como de fato o Gecko, ele deve ser utilizado, que você domine espaço curto, o seu time dá a cover para você conseguir pegar as Orbs novamente para poder utilizar depois de 10 segundos, então esse domina, e até porque a gente viu que a Troop Caos até esse certo momento ela não está contestando muito de maneira agressiva, porque a comp deles não é tanto, digamos assim, para isso, mas pelo fato, como a gente falou, de não ter um sentinela do outro lado, eles podem encontrar um pouco mais de liberdade, mas eu estou gostando porque o Brinks na semana passada contra a 0-0 ele trouxe Gecko nos dois mapas, então mostra que ele está querendo tirar o proveito desse agente e ele está utilizando os ultimates somente a Trash de maneira inteligente, que é, primeiro tempo, domina um espaço curto, traz a Trash de volta e aí você executa depois de maneira mais coordenada com a Trash para tentar pegar os jogadores. Eu confesso que quando esse agente foi lançado e eu vi essa habilidade Ultimate, eu achei que seria muito forte, mas assim, para de fato espantar a galera do Spike Site, mas o que a gente está vendo é que os times entenderam que não é uma habilidade que você tem que correr, você pode quebrar de maneira até um pouco mais tranquila, então a ideia de fato de quem joga com a Trash de ataque é eu não preciso buscar a Kill nos jogadores, eu só preciso clinar um espaço para dar liberdade para o meu time dominar sem gastar outra habilidade porque a Trash volta, então eu acho que esse é o grande ponto dessa habilidade na mão do Gecko, vamos embora Stoker por Stoker porque 5x2 e a TBK quer muito mais. Está aí, ainda tem jogo, vamos voltar aqui essa partida, oitava rodada natal para vocês, o Chase está com a Tormenta de Aça ativa para tentar ter o spot aqui nesta região do ponto A, está com a mirinha alta, está esperando o Chase voador, ele achava que o Chase poderia tirar um pouquinho de informação, o poço é utilizado, o Chase voou, voou, mas não conseguiu acertar ninguém, pelo visto a TBK vai rotacionar, Spaka. Olha, eles têm liberdade de pegar outra orb para o Brinks, então se o Brinks pegar a orb da B, que até imagino que é isso que eles vão fazer, vão girar menos 100, mas ele pode pegar essa orb, ter o ultimate dele mais uma vez e jogar em cima disso. Vamos ver agora domínio meio o Stoker do time da TBK para clinar essa região para ter um pouco mais de liberdade para trabalhar outros lados do mapa. E o Chase ganha espaço, marca o spot e deixa com que outro jogador vem e faça abertura, então é como ele vai clinando ali as regiões principais, bem na Double Doors tem o Fat Marino com a mira fixa, ele desmonta no último segundo, a luz desbravadora é utilizada, confinamento ativo também pela equipe da Tropicals, isso, soltou, passou, a Tormenta não encontra ninguém, o Vini vai tentar clicar, curtindo a feita, ele tem que recuar de novo, não pega as facas faz o nido, Vini, faz dois abates e no Mateuzinho acerta o Chase, o Fat tentou brigar, mas o Luxera será melhor, consegue levar ele, espera lá, Tropicals vai gerenciando, 3x2 na tela, cai o Xenon nas mãos do Riottis, o Mendes tem que recuar o hinguinho passando, passou para plantar, vai conseguir fazer, também abre espaço para a equipe em cima da TDK, punir esse posturalmente do Mendes, dois abrindo a mira, olha só, Luxera, tira o Cortesia, Mendes, é o último agora para tentar realizar alguma coisa, fica só na marcação e pelo visto, não vai vir para o defusa, vai, vai, está ganhando espaço, mas tem uma nebulosa, é um pouquinho difícil, ele pode se arriscar, o Brinks está com a mira fixa, está esperando a passagem, o Mendes vai olhar os dois spots, tem o Riottis marcado aqui por dentro do museu, ele quer tentar cobrar, Riottis, pode fechar o Mendes, viu, mas é o Brinks que pega ele, e está aí o sexto ponto da TDK. Sexto ponto da TDK Lusa, voltando de fato a mostrar que a Pearl, mesmo com as modificações, foi ali quase contra 0-0 e agora contra a Tropicals está jogando bem demais, falando um pouco mais no round de modo geral, a Tropicals se afobou de uma maneira bizarra, bizarra, por quê? Eu não entendi o ultimate do Mendes, o confinamento, sendo que o Cortesia estava com o Poço Pessonhento na escada, não tinha mais nenhum jogador da equipe da TDK Lusa por ali, eu acho que talvez ele ficou com medo de um split pela região do Graffiti, cara, mas assim, pela proposta defensiva da Tropicals, eles estavam retake B contando com o ultimate do Mendes, e aí, foi para o Hallam, o ultimate dele, o confinamento, não pegou ninguém, nem era lá no ponto A, e a Tropicals agora joga no setup de bait ali pelo Pilar para tentar pegar uma kill ou bagunçar o round. E a TBK infinitamente superior e bem também aqui nesse terceiro mapa, para ser sincero, eles vão para a tática da leitura, porque dropa spike próximo da base, manda jogador para olhar o A, manda jogador para olhar o meio, os primeiros querem até mesmo cobrar um pouco desses armamentos da Causa, mesmo que esteja uma grande desvantagem, olha só, Mendes espera, Mosh Pit estava ali nos pés, lança ali, andando um pouquinho mais à frente, o Chaser também mantém a mesma marcação, o Matheusinho ficou olhando aqui para ver se alguém vai tentar sair da região do A, mas lá no A tem somente o Cortesia para tentar fazer a jogada, e pelo visto, vai ter que trabalhar muito bem, porque são três jogadores da equipe da TBK garantindo esse espaço, olhando, e o Cortesia está com a Sheriff ali acreditando em suas mãos, está aí, o Predador Explosivo já foi, avança ali com o Veneno de Cobra, e a nuvem também sobe, Nebulosa compriga um pouco a visão do Mendes, a passagem rápida da equipe da TBK para dentro da região pontual, o Chaser está com a mira fixa, se o Mendes aí vai tomar, e mais a balaça do Mendes acerta o Chaser, está com cinco de vida, mas ainda fica vivo, o Riots, já fez espaço agora para fazer o plant desse Spike, foi realizado para a região do A, o Brinks vem clicando de leve em leve para tentar expontar os jogadores no reload, o Mendes teve uma chance de ouro agora, passou o Brinks fazendo o reload, viu ele, mas não podia atirar, a torreta utilizada, o Chenon leva o Riots, o Fat Marino, já consegue tirar o Luxeira, somente o Mateuzinho, o Brinks para a briga agora, o Mateuzinho leva o Chenon, o Brinks leva o Mendes, o Mateuzinho tira o Cortezinho, o Fat Marino sozinho no mundo, será que faz alguma coisa? Olha o Enguinho, foi correndo, mas foi eliminado, clica no fake Fat Marino, quer chamar atenção, o Brinks faz o pulo só para tirar informação, já passa a comunicação agora para o Mateuzinho, ele espera para tentar clicar, não clicou ainda agora sim, faz esse defio, você está chegando na metade, o Brinks vai correr, mais um ponto da TBK, é isso, TBK não para, emplaca o sétimo round agora, e a Tropicals, olha, eu não sei não, se a Tropicals não pedir eventualmente uma segunda pausa tática, se perder esse armado, essa primeira metade vai azedar, porque, óbvio, a gente sabe que, pelo menos o que a gente tem visto no mapa da Pearl, é o ataque se saindo um pouco melhor, principalmente essa composição da equipe da Tropicals, com os dois controladores para fazer as entradas e tudo mais, só a TBK está jogando, TBK muito sólida, Brinks jogando bem demais, todo mundo da TBK Lusa está muito atento na partida, e estão construindo uma primeira metade interessante, vamos ver, mais uma chance para a Tropicals, e aí, o Chase tomou o famoso Mirandes Stoker, aquele que você está cravado, e o cara abre em você, admira e pega aqui. Tá aí, sai da melhor então, o próprio Xenão consegue garantir nesse duelo aí, das Jets, o cortesia está marcado aqui, tem a passagem dos jogadores à frente dele, não faz muito barulho, a equipe da TBK, Riots, ligou para tentar acertar, alguém viu ele recuo, o Fete Marino lança ali, o Predador Explosivo, espota dois jogadores, nessa marcação, o Luquizeira vai tentar cobrar, o cortesia abriu ali de ladinho, ele viu, um pouco do braço do jogador, fez o spray, mas não conseguiu acertar ele, são 58 segundos de partida, mais ou menos, o Matheusinho está do lado da caixa, vai abrir o cortesia, será que fecha contra ele, viu a mira, nossa, arrastou demais, porém recupera, o Matheusinho consegue, puniu o cortesia, já derruba ali a torreta, ele vem tentando garantir o espaço, agora na entrada, luz esbrava a dor do Fete Marino, estava sendo atordoado, mas ele consegue recuar, ao mesmo tempo, mais uma nuvem utilizada, para evitar essa passagem, o Fete recua ainda, não tem espaço de entrada, mas também não tem espaço, para a equipe da TBK passar, agora vai, Inguinho foi, trash rolou, ao mesmo tempo, não deixou, vai tentar punir, o Inguinho não consegue fazer, o plant desse spike, ficou na metade em cima, ali no telhado, pega agora o Riots, para fazer o plant dela, agora sim, cai no chão, está realizado, o Fete Marino, está tentando fazer o spot, será que consegue encontrar alguém, ele olha todos os pontos, o do Xero tem a mira fixa, pode punir o Fete, acaba sendo a melhor, tira o do Xero, o Riots, leva o Fete Marino, vinga na parte do jogador, aliado, o Mendes, tentou distribuir as balitas, mas não consegue acertar ninguém, o Xenon, tem que recuar, o Vini tira agora, o Brinks, vai só punindo, as passagens de redomínio, na verdade, da equipe da TBK, olha só, a torreta feita, Matheusinho, acerta o Mendes, o Riots, tira o Xenon, Vini sozinho no mundo, contra os dois, será que clica, foi exportado, dá tordoado, pode abrir o Riots, e está aí, três abates garantidos, e o oitavo ponto da TBK, é isso cara, a TBK, mandando nesse mapinha da Pearl, agora, com muita tranquilidade, boas entradas, aproveita a gap, você vê que, teve ali o primeiro contato, na região do Grafite, o Matheusinho passa para a caixa, aí, ninguém da equipe da Tropicals, clina aquela região, de maneira efetiva, o Fete Marino ainda estava ali, mas, ele ficou com muito receio, de abrimida, depois cortesia também, ganhou espaço, e aí, tem o momento do round, cara, que é o momento, acho que 3x2, ou 3x3, e, time da Tropicals, não pega aqui o Navarper, não pega aqui o Navarper, meu amigo, você tem um cara de Operetta, no seu time, salva, vai embora, vai jogar o próximo round, bem armado, e aí, quebra econômica, a TBK, muito bem, mas muito bem mesmo, nesse mapa agora. Tá aí cara, a TBK, entendendo o que tem que fazer, cobrando, posição da equipe da Tropicals, também deixando, um pouco atordoado, a equipe da Tropicals, está na marcação, olha só, Fete Marino, já consegue tirar o Mateuzinho, o Vini acerta, o Chase, vai ter o plant, no desbravador, o Riota, que é dentro da abertura, estava cego o Vini, pode punir mais um, é desutilizado, vai tiro o Riota, o Cortesia acerta, agora o Brinks, que que é isso? Virou um trabalho difícil, para a equipe da TBK, somente o Lucky Zera, contra 3 jogadores, da equipe da Tropicals, Spike dropada, hum, isso aqui está difícil, isso aqui está atropelada, perdão, está plantada, mas vai ser defusada agora, ele vai esperar, para tentar fazer alguma coisa, clicaram no fake, chama atenção, mais um clique realizado, e está aí, momentos por jogador, agora sim, defuse rolando, e mais um ponto, para a Tropicals. É isso, a Tropicals volta a vencer, depois de um bom período, sem pontuar no placar, num round, onde a TBK Lusa, ela estava com muita fome, de comer a região da rua, então eu não sei, se eles queriam evitar, algum retake, por conta de algum ultimate, mas eles tentaram, atropelar a rua, e aí a Tropicals, trocou tiro, todo mundo junto, eles já tinham perdido, no jogador, só que eles estavam, com uma segurança, que o Xenon, não ia estar na região do museu, porque o Mosh Pit, foi naquela região, só que ele estava mais avançado, e no finalzinho, um jogador vivo, apenas o Luke Zera, não foi o suficiente, mesmo com o puxão, para garantir. Último da primeira metade aqui, Stoker, vamos ver se a TBK Lusa, ela faz o 9x3, esse placar, pode ser complicado, conhecedíssimo, o placar da Zika, mas armado de ambos os lados, tem chance aí também, para quem sabe, um 8x4, é o que a equipe da Tropicals, está esperando, mas a TBK, vem novamente para esse avanço, aqui do long e do B, já consegue fazer alguns cliques, o Luke Zera está bem longe, na verdade, o Luke Zera está marcando, lá da própria base, acreditando na possível, contra a rotação da equipe da Tropicals, e se duvidar, ele ficar nesse spot, ele consegue, divisa utilizada, mais uma vez, a cortina também é levantada, já tem entrada rápida, o Enguinho, para tentar fazer o plant, será que planta, tentou, mas não consegue, está sendo punido, o próprio Enguinho, coitado dele, mas está e volta, agora para fazer o plant, a equipe da TBK, Spike foi plantada, divisa separa, desde ali da região do museu, fechando essas caixas, e vai trabalhar só no redomínio, agora a equipe da TBK, punindo, qualquer tentativa de defesa da Spike, contra esse Chase, marcou aqui, espera, pode ter abertura, utiliza bem, a cascada, ele vai segurar, o Brinks faz também, alguns cliques, Riots, está tentando, será que a Cortesia vai, Riots, já consegue tirar o Vini, o Brinks também na guarda, o Chase, quer levar o Cortesia, está desarmando, apertado, o Mendes, vai tentar, o Spray rolando, o Mendes, responde a Riots, que isso, o Fetch puni, o Chase, leva o Mateuzinho, somente o Lugzer agora, não rolou ainda, mas está aí, está aí bem demais. É isso, quatro pontos então, para Tropicals, a gente falou, que se a equipe da TBK, não tivesse recurso, para o After Plant, principalmente ali, com puxão, mosh pit, e veneno, ficaria, o time da Tropicals, teria a possibilidade, de ganhar esses C-Takes, e a TBK Lusa, quando faz a entrada, com o time de Luquezer, eles gastam tudo, o Mateuzinho, não fica vivo, para fazer veneno, o mosh pit do Brinks, é utilizado, então, respira um pouco, a Tropicals, e a TBK agora, vai jogar, do lado defensor, tem a chance aí, de eventualmente, ganhar o pistol também, olha, Stoker, eu acho que, foi bem honesto, esse 8x4, eu acho que, a TBK Lusa, jogou bem melhor, que a Tropicals, mas o finalzinho ali, a Caos conseguiu recuperar, para não virar um estompe, está aí, para não chamar, o placar da Zika, eles querem ir, por conta própria mesmo, para quem sabe, conseguir recuperar, mas é isso, 8x4, a equipe da TBK, agora, defendendo, a equipe da Tropicals, atacando, eu vou entrar, em conjunto aqui, para quem sabe, uma passagem, pelo A, vinda, ali da região, das escadas, no meio, a cascata já rola também, o Xeron, quer tentar fazer o spot, de algum jogador, está bem espalhada, a marcação da equipe da TBK, tem 2 para o B, 3, aqui para essa região do A, e ao mesmo tempo, é na tática, da imobiliária, alugando o apartamento, na cabeça dos adversários, porque gasta alguns recursos, chamando uma atenção para o A, mas vão voltar aqui, para tentar, quem sabe, uma jogada no B, já levantou, a cortina tóxica, o Fett também vai para a entrada, está utilizando ali, o Predador Explosivo, o Mosh Pit, dá uma desacelerada, nessa passagem da equipe da Tropicals, mesmo assim, vão entrar em conjunto, o Brinks tem um trabalho, tem que clicar, olha só, a sua mira, consiga acertar o Xenon, o Chaser não perde tempo, já vem tirando o próprio Mendes, complica a entrada, da equipe da Tropicals, Fett Marino, é obrigado a recuar, está fechado ali o museu, mas agora tem o spot, o Fett faz o plant, desce o Spike, o Riots quer tentar acertar os jogadores, tenta varar a caixa, não consegue acertar, levanta agora a cortina, mais uma vez, a TBK tem vantagem numérica, pode aproveitar disso, está aí, o Esclavador do Riots, ele tenta ainda forçar, será que consegue, o Chase está muito danificado, o Brinks está com 1 de vida, a deterioração em cima dele, o Chase tentou clicar com a Sheff, não é possível, a cortesia, vai brincar o Brinks, para pule 1, pule 2, pule 3, tentou de longe, o Mateus, enfim, finaliza o Fett Mareiro, tem o Defuse, e o nono ponto da TBK, nono ponto, num pistol até que tranquilo, da equipe da TBK, a passagem da Tropicals, é feita pelo grafite, meio falso, depois eles descem em rua, e na entrada, tem o Mosh Pit do Brinks, que ganha muito tempo, e os dois, o Brinks arrasta a mira no dash do Xenon, e o Chase também, pega um abate em cima do Mendes, do cortesia, se eu não me engano, e aí o round desanda muito, 5x3, usa vantagem, espera o clique da Spike, e soma, então, bom ponto, Tropicals não vai comprar, eu até achei que pelo placar, desse jeito, eles fariam um roundzinho mais forçado, mas não, eles querem ter um bônus bem forte, então, o Stoker, o importante agora para eles é, acertar umas pedradas, tirar um escudo dos jogadores, da equipe da TBK, uniu um pouco, em si a equipe da TBK, é um round, está bem desenhado, para a TBK conseguir, quem sabe, tirar seu décimo ponto, mas tudo é possível, viu, tudo é possível acontecer, tem chance, quem sabe, a Tropicals conseguir fazer algo aqui, está aí, está aí, o Vini com uma nebulosa à frente dele, olhou para cá, olhou para lá, não conseguem fazer a entrada aqui, para essa região do A, por sinal, o A é onde tem uma marcação, até que melhor, para a equipe da TBK, aqui, para puxar os jogadores, está aí, Brinks, ainda segurando aqui pelo café, o Fat Marino, faz a primeira dessa racha, quer tentar clicar, a luz desgravadora, é utilizado, Brinks vai tentar punir, está aí, a Stinger canta, e já consegue tirar o Xenon, foi bem, o jogador a menos, para fazer essa entrada, a Tropicals viu que não tem como, e pelo visto vai rotacionar, Spaka, É, eles tentaram fazer uma, uma entrada um pouco mais rápida ali, um pique na verdade, só que o Brinks puniu, sempre ele, está jogando demais o Brinks, pela equipe da TBK Lusa, e agora eles vão tentar pegar essa orb também, dois Pikesite também, então aqui, Stoker, para a equipe da Tropicals, é acumular recursos, eles fizeram isso, pegando essas duas orbs. Aí o Chase acertou um, acertou dois, tapa décima do Cortez, e o Vini responde aqui, punindo o próprio Chase, segura esse duelista, mas o Mateuzinho está no mesmo spot, a cortina de novo é levantada, 24 segundos, tem a Spike, a equipe da Tropicals ainda, para quem sabe, mais o Mateuzinho já puniu o Mendes, só o Vini com 5 de vídeo, um sonho, tomou-lhe a bala do Mateuzinho, está aí o décimo ponto da TBK. É, esse round sólido da TBK, acho que a ideia da Tropicals mesmo, era pegar as orbs, tudo bem que a gente viu o xerife nos jogadores, e é aquela história, se a xerife não encaixa, nesses rounds, é obrigado a o que? A fazer escudo mais leve, e aí é que o round bônus, já fica um pouco mais complicado, principalmente quando você está jogando de ataque, que você precisa ganhar espaço, enquanto a defesa pode se posicionar em ângulos mais vantajosos, com essas armas aí que eles estão. Olha, aqui para mim, o Stoker, é o round do jogo para a equipe da Tropicals, se eles perderem esse bônus, eu acho que dificilmente, a TBK Lusa não fecha esse mapa. Está aí, cara, o round extremamente decisivo aqui para rolar, ao mesmo tempo, o Chase já está pelo alto, faz a marcação, a cascata passa, a luz esbravadora também, deixa um pouco cego o jogador, tem um spot ali de passagem, bem no cantinho, o Chase está esperto, ele sabe disso, sabe que tem jogador que pode marcar ali, acabou descendo, ele vai tentar clicar, ok, fez alguns tiros, não consegue trazer essa eliminação, mas pune bastante, o Xenon, deixa o 25. posso fazer uma crítica aqui? Por favor. O Fat Marino tem que jogar com a Cura, cara, é assim, não é a primeira vez que ele está jogando com esse Sky, na Split teve a mesma coisa, ele é uma Sky, no bônus, ele tem que vir com o melhor recurso que ele pode, ele está comprando o Xerife, ele não está comprando o Reflorescer, e aí fica difícil para o duelista trocar esse tiro de longa distância, não tem como trazer vida de volta para o Xenon, como que ele faz entre com esse HP? Então, difícil, o Fat Marino tem que jogar, pelo menos na minha visão, principalmente no bônus, tem que comprar recurso, tem que comprar a Cura, que é muito forte da Sky. Primeira entrada que ele faz, toma ali uma, duas balas, acaba sendo eliminado, perde o duelista, perde um fator de entrada rápida e domínio, de um Spike Site, e complica demais para a equipe, mas está aí, fica ainda pulando o Matheusinho para tirar a informação, a cortina é levantada, mas ele também já responde o quadril para não deixar a passagem, 28 segundos desse round, extremamente apertado, o Xenon, vai garantir alguma coisa, queiro, precisar das bônus um pouquinho mais à frente, o Xenon está posicionado, mas foi um pouco danificado, o Vini já consegue punir o Chase, o Matheusinho espera ainda para tentar fazer a jogada, 14 segundos, será que consegue? O Xenon vai tentar punir, clicou, acerta agora o Matheusinho, pode dar Spike apertado, o Vini vai realizar ele, o Spike foi plantado, o Xenon já tira o Brinks por sinal, sobra só o Luxeira e o Riots, para tentar recuperar essa situação, é um round que fica agora difícil, o Riots tentou clicar, não consegue, o Xenon quer passar agora, o Vini acerta o próprio Riots, sobra só o Luxeira, para tentar resolver, pelo visto o quinto ponto já está aí garantido. Exato, quinto ponto, e o Xenon ficou vivo, o Xenon depois de ter ficado com 35 de HP, logo de início de round, ele ficou vivo, do lado da equipe da TBK Lusa, tudo bem, era o bônus da Tropicals, mas eu acho que assim, acho que mais do que ninguém, nenhum time, entendeu essa composição, quando ela foi colocada aqui no Challengers, igual a TBK, porque era a comp deles, então eles precisam entender, que ficar à frente, contra essa composição da Tropicals, é muito difícil, porque você tem o veneno da Viper, tem a cortina, tem a maré alta do Harbor, tem as coisas da Viper, então assim, quebrar isso, você passar essas habilidades, é muito complicado, e os dois jogadores, Mateuzinho e o Chase, tentaram jogar um pouco mais à frente, foram punidos, e a Tropicals então, garante o seu bônus, e o Vini também, garante o seu acerto de contas, o que pode dar, digamos assim, uma liberdade, para a Tropicals fazer uma entrada, em algum spike site, e a TBK Lusa, obviamente, ter que guivar, por conta desse ultimate. Tá aí, vamos então para esse round, que está armado e estruturado, para a equipe da Tropicals, tem ali a nuvem, mais uma vez montada, o Fátima dele tem um spot, aqueles kicks rolando, mas ele consegue pegar, o Warp que desce o ultimate, o Chase vem para o avanço agressivo, olha a pontinha da arma do Fátima, ele sabe disso, apareceu, tentou fazer os cliques, não acerta a bala, o Fátima, acaba ainda ficando de pé, ali o Chase, que é obrigado agora a recuar, olhou ali, vai deixar a mira fixa, para essa abertura, mas pelo visto, o Fátima também quer cobrar spot, é bem difícil, a cortina levanta, esvaca. É, agora, como eu falei, a TBK Lusa tentou dar o primeiro contato, vai jogar para trás agora, porque tem o ultimate do Vini, então, precisa jogar um pouquinho mais recuada, só que eles vão tentar fazer um split, né, cortesia e o Mendes estão pela double doors, pela rua, e os três jogadores vão entrar ali, a ideia acho que é que, é pegar os jogadores fugindo do ultimate, do Vini na região da rua. Tá aí, gasto de habilidades realizado, o Mateuzinho já consegue acertar agora, o próprio Xenon, a divisa não tem informação nenhuma, do que está acontecendo ali por dentro, desse ponto B, ponto que está dominado, pela equipe da Tropicals, o Vini já faz o plant dessa spike, de ter feito a dominado, o crash é utilizado, consegue confinar o jogador, o Fat Marino não encaixa as balas, olha a passagem da TBK, vão abrir em conjunto, o Flet das costas, o Chase acaba aproveitando, o Zona é melhor, o Brinks consegue punir agora o Vini, ganha espaço, a equipe da TBK, o Krik já foi no fake, ele precisou das brumas, não dá spot, tem que dar para proteger, olha só, na turmenta de aço, Chase, Levo Mendes, mais um cortesia, punir em dois jogadores, chega o Brinks para levar ele, Defuse rolando, e o décimo primeiro ponto da TBK. Cara, perfeito, perfeita adaptação da TBK Lusa, depois da que a gente conversou aqui, sobre o primeiro tempo da Tropicals, o Chase tentou punir, deu o contato, entenderam o ultimate do Vini, jogaram recuado, e fizeram o retake da melhor maneira possível, teve ali a Dizzy do Brinks, o Riottes fez bang também, o Fat Marino, ele teve a chance de pegar uma aqui, embaixo da região do céu do Spike Site, só que os jogadores estavam se movimentando, ele trocou um tiro, fechou mira, e aí quando ele decide recuar, era a hora que ele tinha que ficar de mira aberta, porque ele viu que os jogadores da TBK Lusa já estavam dando strafe nele, dando ombrada, quando ele puxa a faca e vai para trás, ele acaba sendo eliminado, e aí fica uma situação muito vantajosa para a TBK Lusa, que puxa, aí sim, a pausa tática da Tropicals, que gasta sua última pausa tática no tempo regular, então a Tropicals agora não tem como mais pausar a partida, vai ter que conversar com os jogadores aí, a não ser que leve eventualmente para o overtime. Não tem como não deixar essa pausa, não dá para levar ela para casa, até porque o time da Tropicals não conseguiu ainda se acertar aqui em Pearl, mesmo vindo com uma composição padrão, você bem falou, tem Killjoy, sabemos o quanto, a estrutura da Killjoy incomoda bastante, você tem todo o setup dela, tem Alarmobô, tem Robô, tem a própria Ultimate, quase a gente não consegue ver esse confinamento vindo para jogo, a gente não viu na primeira metade praticamente o confinamento vindo, o que é muito chato, incomoda muito, afasta, você atrasa um plantio, você atrasa um domínio de espaço, então o time da Tropicals precisa se organizar. Eu acho que assim, em termos de leitura de composição, para a equipe da Tropicals, se eles começassem, começassem assim, tentar fazer um pouco mais de fake, porque não tem Killjoy do outro lado, alguém vai ter que encorar, ou eles vão ter que guivar, e o Xenon já acerta a cara do Chase aqui, e abre uma boa vantagem, hein? Tá aí, consegue acertar o jogador, Cortesia atirando, vai para o plantiozinho, o Vini que leva ele, o Brinks consegue tirar ele, duas eliminações, acerta o Vini, acerta o Xenon, sobra só o Brinks, mas ele faz a terceira, atirando aqui contra o Fett, ele está acreditando no round. É, a Spike está para ele, é aí que está o problema, né? A Spike está para ele, e agora a equipe da Tropicals vai girando, ele está jogando bem, na minha opinião, que é give a Spike, cara, tenta, aqui ele vai ter que tentar acertar onde está os jogadores, para qual lado eles vão, se demorar muito tempo para pegar a Spike, ele já tem que girar para o Spike Side da B, mas ele vai arriscar para A, e pode ser uma boa aposta, digamos assim, do Brinks, se ele pegar essa aqui de lado, em cima do jogador. Tá aí, chegou, tem dois jogadores à frente dele, ele não sabe disso, olha aqui os spots, está marcado ainda, 40 segundos, o primeiro passou, contou um, contou dois, será que o Brinks? O Brinks não está de brincadeira, faz o Waze, ele leva cinco jogadores, e é match point para a TBK! Amassados e já era, apenas isso, o Brinks está com 23 abates, e fala, eu, eu estava nesse time, e eu consigo vencer este time também, cara, que tranquilidade do Brinks, que mira calma, joga demais, joga demais o Brinks, grita o Chase, grita a equipe da TBK Lusa, match point para a TBK, cara, que roundasse, Riots e Brinks, já nessa série, fazendo aí, rounds insanos, os Stoker, e está aí, o Xenon, a área da cara da massagem, pode ser cobrada, o Yots já tira o vinho, o Brinks não perde tempo, acerta o Xenon por sinal, o Spike acaba caindo, o Fett quer tentar recuperar, o Brinks gasta ali a Trash, tem luz esbravadora também, mas também tem a equipe da Tropicals, rotacionando, mudando de spot, o Mendes, espera para fazer o clique, o Brinks já consegue levar o Mendes, Fett, Marina e Cortesia, ainda para tentar fazer algo, pode ter encontro aqui do Riots com o Fett, a mira está alta, será que o Riots encaixa? Está aí o Fett conseguindo punir o próprio Riots, está difícil ainda, eles querem recuperar o Chase, tem uma mira boa, mas, o Fett acabou acertando ele ali, não deixou fácil, situação de 2x2 aqui na tela, o Fett já tem o domínio, o Cortesia também quer tentar fazer esse plant, tem que recuperar a equipe da Fett, a TBK, o Fett vai plantar a Spike, tem o Brinks e o Mateuzinho, ok, a Spike foi plantada, tem que identificar ali o Brinks com a Trash, não sabe onde está o spot, fez o pulo, já achou os jogadores, enquanto isso recua a equipe da Tropicals, Fett vai tentar quem sabe tirar alguma, ir aqui feito, o Fett faz o clique, não consegue ainda, o Inguinho foi, o tiro não pega, o Inguinho está defusando, será que vai? Está abraçado o Inguinho! Foi eliminado, chegou na metade da Spike, é um round difícil, será que tem abertura? O Fett mantém a mira fixa, tem que se decidir, o Veneno de Cobra é lançado, a Spike vai ticando cada vez mais, o Fett quer tentar alguma coisa, o Desbravador, o Mateuzinho vai defusar, está apertado, aquele defuse frio e calculista, pode chamar de Peek Blinders, porque não teve conversa, o defuse rolou, Fett Marino tentou levar ali, levou o Inguinho, sacanagem, mas aí conseguiu impedir com que o defuse fosse rápido, em um round, que estava para o time da Tropicals, recuperar o time da TBK, falou, vamos 2x2 sincerão, aquele de boas, aquele dos crias mesmo, e é isso, tem que gritar mesmo, né Spaka, tem que tirar esse sentimento. É porque assim, o histórico do jogo, foi uma recuperação absurda, da equipe da TBK Luz, acho que é isso que a gente tem que deixar claro, você tomar 13x2, no seu mapa de escolha, depois está tomando 11x7, no round que era para fazer o 12, e o time da Tropicals, a TBK vence um round quebrado, leva o mapa, e ganha essa perkum, tanta autoridade, é para se orgulhar da equipe da TBK Luz, eles jogaram bem demais, e mais uma vez, a gente falou, Belly, a Tropicals, teve a chance de fazer o 2x0, não fez, e a TBK Luz, aproveitou e falou, muito obrigado, a gente faz o 2x1. Vamos acompanhar nos melhores momentos, como que foi, né, esse mapa decider, como que rolou, essa é a série que a gente pode explicar, que foi mapa a mapa, num mapa era uma luz em uma Tropicals, no outro foi cada mapa, os times jogaram de maneiras totalmente diferentes, e aqui a gente já está acompanhando na telinha, os melhores momentos, o time da TBK começou atacando, começou colocando essa spike no chão, o que foi muito bom, terminou 8x4, sólido, e aí eles foram deixando com que a vantagem, fosse sendo sempre para eles. Exatamente, foi um mapa onde a gente não teve, nem um gostinho de que, a equipe da Tropicals poderia voltar, né, não, eles vão voltar, a TBK Luz dominou o mapa, do início ao fim, né, construindo uma primeira metade, 8x4, bem interessante, a mudança de composição, se fez valer muito a pena, eu acho que o Brinks, está se mostrando, ele já era um grande jogador, independente do agente, mas, trazendo o Gecko, está se mostrando que, em tempo do agente, está jogando muito bem, e essa construção, Belly, do placar, veio de dois motivos, na minha opinião, primeiro, a TBK Luz, entendendo os gaps, digamos assim, da composição com dois controladores, porque, nós falamos, que eles tinham trazido isso, para o Challenger do Brasil, e a equipe da Tropicals, cara, que demorou um pouquinho, para entender o jeito, que eles tinham que jogar, mais uma vez, e aí é uma opinião pessoal, você está jogando contra uma equipe, que não tem Killjoy, não tem Cypher, e você não vai costas de mapa, é assim, é você não aproveitar, o gap que aquela composição, está te trazendo, e o time da TBK, não, até colocava o jogador, para marcar a costa, a gente viu o Luke Zera, fazendo isso, alguns haltos, parado na base, mas, se ninguém incomoda, se ninguém busca, esse jogador, a TBK tem a tranquilidade, galera, a gente está executando, eles não estão ruchando ponta, eles não estão quebrando o meio, mantém o que a gente está fazendo, vamos para B, vamos dominar espaço, vamos captar Orbe, e aí os caras conseguiram fazer da melhor maneira possível, venceram a Pearl com muita propriedade, e mereceram demais esse 2x1, e foi uma primeira, uma série, Belly, muito parecida com a série da primeira rodada, do primeiro split, onde as equipes, por muito pouco, assim, o terceiro mapa, foi o decisivo, para acabar fechando, e a TBK Lusa, com muito mérito, garantiu o 2x1. E quem vai responder agora, todas as nossas dúvidas, é ele, Luquizeira, primeiramente, parabéns pela vitória, não posso deixar de comentar, sobre o primeiro mapa de vocês, o que aconteceu, que foi escolha do time da TBK Lusa, vocês perderam de uma maneira, que foi muito distante, foi um stomp, para o time da Tropicals, o que aconteceu nesse mapa, em específico, que vocês não conseguiram acertar? Eu acredito que o nosso time, vem entrando um pouco frio, nas partidas, acho que a gente está demorando, para se encontrar, são mapas, geralmente a gente pica mapa, onde a semana foi boa de treino, que a gente está se sentindo bem, que a gente se sente confortável, em diversos aspectos, só que acredito eu, que o que está faltando mesmo, é um entrar mais ligado, entrar com mais pegada, e acabou que a gente sabia, que eles tinham uma Fracture boa, eles fizeram um placar elástico, na Red também, semana passada, e a Fracture da Red, era muito boa, mas a gente quis pagar para ver, porque a gente estava confiante, no nosso mapa, só que mais uma vez, a gente entrou na primeira partida, bem desligado, igual rolou contra 0-0. A gente vai acompanhar, nos números da partida, como que ficaram dessa Pearl, mas, não só pelos números, a gente vê, o tempo que o Brinks, ele amassou, ele simplesmente, dominou esse mapa, mas, o quanto que o time da TBK, Lusa, conseguiu se reorganizar, né, Spacal? Eu ia até perguntar, Luque, assim, vocês mudaram há pouco tempo, o jogador, o Brinks entrou, e o Gecko está aparecendo, muito na mão dele, essa ideia do Gecko, era uma coisa que vocês, já tinham mais ou menos, imaginado, que era um agente, que poderia, digamos assim, encaixar no estilo, do seu jogo, como game leader, ou o Brinks, que falou, não, deixa eu puxar o Gecko, eu sei jogar, eu sei que ele pode ser, muito efetivo. Cara, até antes do Brinks entrar, eu e o Riottis, a gente conversa muito, sobre essas paradas de meta, de comp, o que que a gente acha, e a gente falava, pô, eu vejo um caminho no boneco, eu acho que, sempre que vem um agente novo no Valorant, ele vem bem bufado, sim, então, a gente trabalhou em cima, de tirar o melhor dele, e o Brinks também, ele já veio falando, pô, eu curto jogar, eu acho que encaixa com o meu estilo de jogo, é um boneco, onde eu tento deixar ele com mais liberdade, pra ele fazer algumas plays individuais, e tudo mais, mas ele ainda tem o seu papel de suporte no time, principalmente de ficar vivo, pra jogar os momentos de final de round, pra gente, botar o winginho pra defusar, e assim vai, mas, foi uma mistura dos dois, assim, a gente tá curtindo jogar com o boneco, e a gente tá querendo colocar, cada um na sua, na sua zona de conforto. Da hora. E ó, Luquizeira, você como IGL, né, que até, até o Luquizeira, pô, eu que sou IGL, a gente, né, vê que a galera, às vezes acha que é o Riottis, por conta dele falar um pouco mais, assim, mas, no segundo mapa, vocês estavam perdendo, numa diferença de 7x5, vocês foram pra dois overtimes, eu queria entender a capacidade, o que que você, assim, conseguiu passar de resiliência, de, de, falar assim, ô galera, calma que dá, porque eu imagino que, num 7x5, os Animes vão ficando um pouco mais tristes, já tomou o Stomp no primeiro, no segundo demora um pouco, como que foi a sua passagem, assim, o que que você conseguiu transmitir pro seu time, que vocês recuperaram tão bem, que fecharam a série, né, no time, desde sempre, eu sou o cara que tento manter uma postura mais calma, eu tento não deixar o emocional tomar conta, é, porque muitas vezes, num jogo desse, onde a gente sai perdendo, depois você vai jogar um AT, eu sinto que, se a emoção toma muito conta ali, as coisas começam a ser, meio irracionais, e a gente acaba não, conseguindo jogar o jogo, e, o ponto chave da split ali, pra nossa volta, principalmente no AT, foi uma leitura, que a gente viu, que eles estavam jogando bastante pra rampa, e aí, aquele round que eu passo a calda, a gente entrar dentro da smoke, da, da, da biblioteca ali, do, do correio, desculpa, e a gente estourar pro céu B, ali a gente ganhou muita confiança, a gente viu que a gente tava um passo à frente dos caras, na questão de leitura, e, a partir dali, eu só tentei encher meu time de confiança, e fazer com que a gente jogasse junto as situações. E o round do Riottis? A casa caiu, vocês nem acreditaram, e foram dois exes, teve o do Brinks, o Pearl, e do Riottis. Mas aquele round lá, acho que foi tão rápido, que vocês nem viram, só o Riottis, batou cinco. Eu tava olhando pro monitor dele, ele já tinha morrido, eu tava olhando pro monitor dele, na hora que ele matou o primeiro, o segundo, eu falei, agora vai ao resto, e eu e o Riottis, a gente brinca, a gente fala, pô, às vezes ele não tava muito bem na partida, no começo, só que eu e o Riottis, a gente sempre fala isso, cara, uma hora vem o round, uma hora vem o round, uma hora vem o round, ainda mais a gente que fica mais ali, ele é meu second agora, com a saída do Denário, então a gente se sente em casa com isso também, eu e ele, a gente tem uma ligação boa, mas, pô, total mérito dele, ele tá trabalhando pra caramba, e é isso que importa. Foi perfeito, assim, aquele 5K dele, foi incrível. E quem que você acha que foi o radiante da série, então? Cara, se tivesse que colocar alguém, eu colocaria o Brinks, porque, esse jogo significa algo pra ele, a gente que convive ali, sabe disso, e, cara, ele veio pro jogo muito tranquilo, só pensando em fazer o dele, ajudou o time muito nessa Pirro agora, com atitude, com personalidade, é, então eu colocaria o Brinks. É isso. Então vamos ver, não teve nem, não dá nem pra discutir, né, Spaka? Jogou muito, e, e assim, se você for somar até, tirando um pouco daquela fraction, que não foi, não deu pra ver tanto da TBK Luz ali, mas Split e Pearl, realmente, o Brinks, ele foi, ele e o Riots, eles foram dois players extremamente lineares. Acho que o Brinks, de modo geral, a TBK no primeiro mapa, ninguém apareceu, mas dos dois mapas, a Split e a Pearl, o Brinks foi o jogador mais sólido da equipe, e, assim, espanta, porque ele acabou de entrar no time, o próprio Kizera falou, não tem pouco, tem pouco tempo que ele entrou, e ele foi extremamente efetivo, nesse último mapa, deu pra ver o que o Kizera falou também, de tomar as decisões, ele tá com um monte de pixel do Mosh Pit também, é um jogador muito dedicado, e merece, cara, esse reconhecimento, porque, assim, não é fácil jogar contra uma ex-equipe, tá jogando num time novo, e, pra ele, nada bastou, amassou o Brinks, jogou bem demais. Pois é, ó, passaram aqui, que a gente não vai pro intervalo agora, já foi o Spakam da Play. Vambora. Então, vamos acompanhar esse Spakam da Play, porque, hoje, o homem tá como? o... 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 o...